Senhor presidente, querendo já usar meu tempo de líder aqui, eu quero, neste momento, homenagear ao meu amigo, o meu irmão, Gilmar Almeida, comandante da nossa Guarda Civil Municipal, e eu quero pedir a permissão e a licença a todos vocês, que eu quero aqui tirar o meu blaze, para que, realmente, eu venha fazer uma justa homenagem. Através da nossa Farda Azul Marim, que eu tenho o maior orgulho de carregar e agradecer aqui aos nossos companheiros de trabalho, falar, neste momento, então, do Gilmar Almeida, que, todos sabem, partiu vítima do Covid na última quarta-feira. Neste momento, para mim, senhores vereadores, é muito difícil falar do nosso eterno comandante, Gilmar Almeida, porque, além de termos trabalhado juntos, quando eu estava à frente da Secretaria Municipal de Defesa Social, éramos mais que grandes amigos, ele era meu companheiro, era e sempre será o meu irmão. A nossa amizade, senhoras e senhores, completaria, este ano, 18 anos de caminhada. Sou bem próximo ao comandante Almeida, à família, e, enquanto ele esteve à frente da nossa instituição, enquanto comandante da Guarda Civil Municipal, ele desenvolveu um ótimo e excelente trabalho, sempre visando, na nossa instituição, a disciplina, o comprometimento com a instituição, e ele era um comandante leal e totalmente dedicado ao que fazia. A cidade de Nova Serrana, ela perde, e muito, com o seu falecimento. Gilmar Almeida, ele era pai de dois filhos, Iago e o Iuli, e era casado com a Ione, eles vieram do estado do Rio de Janeiro, e, assim como vários cidadãos de Nova Serrana, como muitos cidadãos de Nova Serrana, ele foi aqui acolhido, e acolheu também a cidade de Nova Serrana com o seu excelente trabalho e empenho. É difícil, nesse momento, para todos nós, da Guarda Municipal, que éramos próximos a ele, tanto no pessoal quanto no profissional. Então, a Guarda Municipal perde uma grande pessoa, um ótimo líder, e eu perco aqui um irmão, um companheiro. Poucas pessoas tiveram o privilégio de poder, tem o privilégio de poder ter grandes amigos nessa vida, e Deus me concedeu esse privilégio de ter esse grande amigo, Gilmar Almeida. Ele era um homem apaixonado pelo seu trabalho, e apaixonado pela segurança pública. Eu deixo aqui a minha sincera gratidão ao comandante e amigo Gilmar Almeida, e faço menção de gratidão por parte de todos os integrantes da nossa valorosa Guarda Municipal, nesse momento, ao nosso eterno comandante Gilmar Almeida. Eu quero aproveitar esse momento, e agradecer de forma muito especial a toda a equipe da Saúde de Nova Serrana, através do coordenador Alexandre, quero agradecer aos profissionais da UPA, e através da doutora Elioísa, agradecer imensamente a todos do Hospital São José, o novo Hospital São José, especial a equipe do CTI 1, que não medire esforço, senhoras e senhores, não medire esforço para cuidar do nosso comandante Almeida. Mas, enfim, Deus o quis, Deus o levou, e eu quero encerrar aqui a minha fala, citando o livro de Jó. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado, seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Eu quero parabenizar aqui os nossos guerreiros e guerreiras, irmãos de farda, que eu tenho o maior orgulho de caminhar ao lado, da nossa Guarda Civil Municipal, que desde essa triste situação, tem trabalhado na linha de frente contra esse Covid. E, a vocês, meu reconhecimento, a nossa gratidão, por tudo que vocês têm feito. Eu tenho certeza que vocês vão carregar o nosso comandante Almeida no peito. Eu quero desde já solicitar aqui ao nosso executivo que eternize o nome do nosso comandante Almeida como patrono da nossa Guarda Civil Municipal. Eu espero, e eu tenho certeza que será um pedido atendido, porque só quem caminhou, só quem conheceu, e assim os nossos guerreiros conhecem, sabe o quanto ele foi importante para nós. não só profissionalmente, mas na nossa vida pessoal. Então, a vocês, meu agradecimento e obrigado por tudo. Por tudo que vocês fizeram, por este vereador, pela nossa cidade, pelo nosso comandante Almeida, e a forma que a gente terá como honrar o nosso comandante Almeida é executar o nosso trabalho melhor ainda do que a gente tem prestado serviço para a nossa população. Muito obrigado a todos vocês, o meu carinho, o meu respeito e a minha continência. Almeida